Oi gente, aqui é a Helena, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje vamos falar mais uma vez sobre Stephen King. Ultimamente eu li bastante livros do King, então eu já trouxe alguns para cá, mas eu quero trazer mais um aqui, que é Bill Kate. Lançado a primeira vez em 2002, aqui no Brasil não tem uma reimpressão, a gente só encontra os livros do Bill em inglês, ou na estante virtual, ou cebos, etc. Por favor, suma, traga Bill Kate de volta. Bill Kate vai falar sobre um carro assombrado. Mais uma vez aparecendo aí um carro assombrado, o King já tinha escrito Christine, que na minha opinião é muito mais assustador do que Bill, mas ainda assim, Bill que tem umas partes muito legais e que eu acho que faz conexões com outras histórias do King, principalmente Torre Negra, por exemplo. A série Torre Negra tem bastante ligação Bill Kate, mas calma que eu já chego lá. O Bill que ele é deixado num poço de gasolina por um homem usando um chapéu e vestindo todo de preto. A partir daí a gente já começa a juntar ligações com a Torre Negra para quem é leitor fiel de Stephen King absurdamente. Esse homem que deixou o Bill lá vai até o banheiro do estabelecimento e não volta mais. O frentista acha muito estranho, vai no banheiro atrás do cara, não encontra o cara e aí liga para a polícia. E lá eles descobrem que não tinha como o cara chegar dirigindo Bill Kate até o posto e eles não conseguem entender como aquilo aconteceu, porque o carro era praticamente falso. Tipo assim, não tinha como. E estava lá. A partir daí tu já fica com um negocinho do coração, né? Com um negocinho do coração. Nesse lugar onde a polícia deixou o carro, eles vão começar a perceber que a partir de um tempo o carro vai soltando algumas luzes estranhas, assim. E um desses policiais fica completamente obcecado pelo carro. Fica vigiando o carro, ele só quer saber do carro e tal. E o parceiro dele tenta até dar uma freada nisso, mas não consegue. O cara está completamente alucinado pelo Bill Kate. O que dá para fazer mais uma referência com o Christine. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre as coisas estranhas que acontecem com esse carro. Até porque eu acho que vai perder um pouco da leitura de vocês. Mas coisas muito, muito, muito estranhas acontecem com esse carro. Referentes até em outros mundos, outras dimensões. Mais uma ligação com Torre Negra. Que a gente tem várias portas, né? Entre as dimensões dos mundos no multiverso do King. E por ter várias portas, vários portais, a gente também pode fazer uma certa ligação com o conto Eu sou o portal que eu já falei aqui no canal do livro Sombras na Noite. E para quem não sabe, eu estou lendo Sombras na Noite com vocês. Todo final de mês, o último sábado do mês, eu falo de um conto do livro. E eu não sei agora quando esse vídeo vai sair. Então eu não sei qual vai ser o conto, que vai ser o próximo. Mas assim, primeiro conto de janeiro, segundo conto de fevereiro. E assim sucessivamente até a gente terminar esse livro, que vai ser só ano que vem. Esse policial que ficou obcecado por esse carro, o Bilk. Ele acaba morrendo atropelado por um motorista bêbado. Isso a gente já pega outra referência da vida do Stephen King. Que o King quase realmente morreu atropelado por um motorista. Que eu acho que estava bêbado, se eu não estou errada. E aí o filho dele começa meio que trabalhar, fazer alguns bicos assim na delegacia. E ele começa a ouvir essas histórias desse carro. E mais uma vez começa a ter um envolvimento aí com o filho e o carro Bilk. O livro não é contado a história de uma maneira linear. Ele vai e volta no tempo, o tempo todo. Eu falei que eu não ia desbravar muito sobre o Bilk. Mas como eu falei que ele é um portal, você deve imaginar que você pode usar para ir ou para voltar. Então muitas coisas assim acabam acontecendo na própria delegacia. E essa é a parte cósmica assim, assustadora. E até meio com body horror, gore. E uma grande pitada de Lovecraft que tem nessa história do King. Não é nada perto do que é Christine. Christine é um carro assombrado assassino. E Bilk e 8, ele não chega a ser isso. Apesar de ele ser assustador. Ele não é Christine. Ele tem aspectos de regeneração. Beleza, Christine também. Mas eles são histórias completamente diferentes. As únicas coisas são que são dois carros que se regeneram. O intuito das histórias, as histórias, os carros. O intuito da existência desses carros. São completamente diferentes um do outro. Tipo assim, se for para eu eleger qual dos dois eu gosto mais. Eu acho que eu ainda prefiro Christine. Porque eu tenho um apego emocional com esse livro. Eu curto muito Christine. O jeito como é escrito e tal. E é muito apavorante. Tem uma cena lá extremamente violenta. E gráfica que o King escreveu. Que até hoje martela na minha cabeça. Então assim, acho que Christine é o carro assustador dos carros do King. Que eu li até agora. Mas Bilk e 8 é um livro muito bom. Principalmente se você quer desbravar esse universo de Stephen King. Se você quer mergulhar nessas histórias. Mano, você vai ter que ler Bilk e 8. Porque tem muitas coisas que você consegue fazer ligações com outras histórias dele, sabe? E eu gosto muito desse rolê que o King faz. Cara, ele me pega muito nessas coisas de referência. Eu sou muito levada na referência, gente. Não tem condições. Não tem condições. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo. Comenta aqui embaixo. Caso vocês já leram esse livro. Conheceram essa história. Nem gostam de Stephen King. E só comenta aqui embaixo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que vocês estão fazendo agora? Compartilha esse vídeo com seus amigos. Compartilha nas suas redes sociais. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Pelo amor de Deus, gente. Se inscreve nesse canal. Não custa nada. É só apertar o botão, cara. Se você tá aí no celular o dia inteiro. Você parou pra ver esse vídeo. Não vai se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Aí, ó. Ali, ó. Ali embaixo. Vai. Se inscreve. Ô, tá bem ali pertinho. Sério. Tá muito perto de você. É só você clicar. Namorazinho. Namorazinho. Me segue também nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.